Sou pequenina semente Um pinguinho de gente Ainda em maturação Tenho uma pele fininha Traga-me uma toquinha Pra minha adequação Sinto uma saudade danada Aquele calorzinho Do som de um coração Sou tão frágil Preciso de proteção Sou pequeno Preciso de contenção O silêncio Ajuda-me a acalmar O carinho Vem a dor moderar A minha vida depende Do teu cuidar Em tuas mãos Está escrito O que virá O que virá Sou um pouquinho agitado Já sofri tantas dores Quero compreensão Quero compreensão Tenho Tanto medo da vida Fico aqui tão sozinho Quero acomodação Quero acomodação Mudar Esperança Eu vou sorrir Vou brincar Vou brincar O escurinho Ajuda-me a repousar Não me esqueça Venha me acalentar A minha vida depende Do teu cuidar Em tuas mãos Está escrito O que será A minha vida depende Do teu cuidar Em tuas mãos Está escrito O que será A minha vida depende Do teu amor A minha vida depende Amém.